Pessoal, estamos realizando um grande sonho do meu pai. Eu sou Flávia Francisco, nós estamos no programa Som da Viola, mas graças aos amigos, parceiros, patrocinadores, que contribuíram para que esse momento acontecesse aqui no sítio João Maria Apolinária. Quero agradecer a Farma Vida, a farmácia popular de Imaruí, o Gilson e a Simone, que prontamente quiseram participar, contribuindo. A MF Acabamentos, nossa parceira, que todas as coisas que nós fazemos aqui no sítio ou na nossa casa estão sempre conosco, a Maiara, o Alencar. Obrigada por contribuir aí nesse evento. Também quero agradecer o Edjalma, corretora. O Edjalma começou com a gente desde o princípio, quando idealizamos, quando começamos as primeiras locações e depois me ensinou a receber as pessoas, ensinou tudo o que eu faço hoje. O Edjalma, o Edjalma corretor, que me ensinou. Então, o Edjalma tem os melhores lotes para você comprar aqui na região de Imaruí. Também quero agradecer o Edilson e a Célia, lá da Joalheria Atica Brumont, aqui em Imaruí, que também são patrocinadores. Assim que falamos, já quiseram também contribuir patrocinando. E também quero agradecer a Agronativa, a Nativa Agropecuária, a Gisele, né, nossa amiga. Eles, na hora, também toparam participar aqui deste evento para que a gente pudesse realizar esse sonho do meu pai, que realmente ele gosta muito do programa Som da Viola, está sempre acompanhando. E agora o Som da Viola está aqui no sítio João Maria e Apolinária. Obrigada, hein!